Pois malta do aço, como é que és? Espero que esteja tudo bem convosco, eu estou um bocado afanado, vocês já estão a ver pela minha voz, estou um bocado constipado, um bocado com as gripes, porquê? Porque ora está frio, ora está calor, a gente fecha-se um casaco, quando está calor mexe-se numa t-shirt, depois está frio, mexe-se um casaco, resumindo, estou todo entupido, desculpem lá aqui pela esta voz meio apito, mas estou com o nariz todo entupido e cheio de gripes e essas cenas. Malta, uma vez que hoje venho com o meu Ibiza, hoje vamos falar disso. Porquê que eu, quando coloquei a foto dos meus carros no meu Instagram, os carros que eu tenho atualmente, não estava lá o Passado CC e só estava o Ibiza? Muita malta nos comentários me disse, é pá, então pá, pois os carros todos esqueces do melhor que é o CC, pois é, não me esqueci, eu já não tenho o CC, infelizmente, porque eu adorava o carro e para mim, na minha opinião, vocês têm a voz, eu tenho a minha, é dos melhores carros que se pode ter para, pá, naquele género de um familiar, a puxar a linha desportiva, pá, é um carro que anda muito bem, gasta muito pouco, tem uma velocidade bacana, velocidade máxima, se quisermos ir rápido para um sítio, conseguimos ir rápido, a rotação vai baixa porque a caixa até é longa, o consumo vai reduzido e vamos a andar bem, o carro, pá, é muito, muito fixe, adorei o carro. Agora, pergunto a vocês, tão achadoraste o teu carro e será assim tão bom, para que é que o vendeste? Ora, malta, eu estou numa fase da minha vida que estou a pensar e a ponderar, trocar de casa, gostava, precisava, gostava e precisava de uma casa maior, que me iria, que me irá permitir até, não só para a minha vida de dia a dia, mas também para a minha vida agora profissional do YouTube, como eu recebo alguns produtos, para filmar, etc, pá, necessitava pelo menos, se calhar, de uma garagem para poder fazer lá mais algum conteúdo, quer dentro do meu Onda, quer dentro do meu Toledo, quer experimentar rádios, etc, assim, um conteúdo mais caseiro, mas ligado aos carros, eu tenho garagem para ter o meu Onda, etc, mas é longe de casa, é um espaço que eu alugo a um senhor e não vou para lá, agora com câmeras e powerbanks fazer vídeos, não tem assim muita lógica. E então, o Passat CC, eu já o vendi há uns meses, pá, parecendo que não, ainda é um carro que valia e vale algum dinheiro, vocês perguntam-se mais uma vez, não, mas existe Passat CCs a 10 mil euros no LX e a 11 e não é assim tanto dinheiro como estás a dizer. Pois é, mas o meu Passat CC não era um Passat CC, digamos, normal, o meu era um full extras, ele tinha estacionamento automático, a gente carregava num botão, ele arrumava, ele tinha o Lenassist, a gente ia na autostrada, ele lia as faixas e não saía da faixa e fazia, efetivamente, algumas das curvas da autostrada fazia praticamente todas, é como se fosse um autopilot das antigas, é pá, tinha sensores de luz, sensores de chuva, é pá, tinha muita coisa. E era um carro que, se eu deixasse passar muito tempo, iria desvalorizar. Se vendesse agora, há uns meses, como eu fiz, era um carro que ainda tinha algum valor. Um Passat CC com os extras do meu, que é bastante raro, eu só conheci mais um, pá, é sempre um carro acima de 15 mil euros entre os 15 e os 20. Se vocês virem Passat CCs no LX, os Just, etc, com estes extras, nunca são menos de 15 mil euros. E, ou seja, eu estava a perder a oportunidade de rentabilizar ali algum dinheiro e permitir-me juntar dinheiro, quer para investir na minha vida, numa casa, num futuro melhor, quer para, abordar outros conteúdos no YouTube. Vocês sabem que eu recentemente comprei este Ibiza, comprei um 16GTI para fazer conteúdo e, pá, e, digamos, o dinheiro não estica. Para vir algum carro de algum sítio, tem que sair algum dinheiro de algum lado. Isto não estica. E uma vez que eu tive a oportunidade de comprar este Ibiza, malta, este Ibiza para andar na cidade, que era o que o meu Passat CC fazia, o meu Passat CC fazia 5 a 10 km por dia. Nem isso. Muitas das vezes nem chegava a 5 km por dia porque o carro, quem anda, é a minha mulher, que é quem anda com este Ibiza e o carro praticamente descia e subia à rua. Agora vocês estão a ver um Passat CC com filtros de partículas e enganhãs a descia e subia a rua meses e meses seguidos. Se bem que eu, de vez em quando, trazia-o para o trabalho para lhe dar um arrepio daqueles que limpava tudo e mais alguma coisa. Mas ainda assim, acho que a opção, presentemente, a opção mais correta, a atitude melhor que eu tive foi deixar este carro para dia-a-dia, que é um Ibiza, é um carrito que gasta pouco, arruma-se em qualquer lado, é cidadino, é prático. E o Passat CC, para dia-a-dia, já não é assim tão prático. Já é um carro grande, já é um carro para estacionar, já precisa mais espaço. Se bem que ele estacionava-se sozinho, a gente não tinha de se preocupar, mas já não é tão prático de dia-a-dia. Eu repito, foi um dos melhores carros que eu tive e se puder, um dia mais tarde, se a vida se proporcionar, eu irei ter outro. Sem dúvida que é um carro espetacular e vou tentar achar um com os extras como eu tinha, porque o Lane Assist, o Park Assist, etc, pá, são extras espetaculares. A gente não tem que se preocupar com estacionar o carro, ir aqui, ter só assim a mãozinha no volante e ele vai fazer as curvas, pá, é divinal. Adorei o carro. Mas, prontos, esta foi a explicação que vocês me cobravam, o que é que era feito do meu Passat CC. Vendi, tenho agora o Ibiza, este Ibiza PD130, já vai aqui a patinar porque está o chamulhado, está de origem, revisões na marca, não me chateia, tenho 229 mil km agora, impecável, zero stress e para andar no dia-a-dia, descer e subir a rua, digamos que chega e sobra. E aproveitei, juntei uns cobrezinhos, para quem sabe tentar mudar de casa, eu queria tentar mudar ainda este ano, já não vai dar, já estamos praticamente no Natal, mas para o ano gostava de proporcionar umas condições melhores à minha família, à minha filha, à minha mulher, a mim próprio, ter um quintal para pôr uns carros ou ter uma garagem, resumindo, ter algum sítio para que possa pôr carros e para que coisinhas simples eu possa filmar lá, rádios, um filtro de óleo, uma revisão, um filtro de ar, montar uns filtros, fazer aquelas coisas mínimas que eu, não sabendo fazer muito, muito bem, consigo-me desarrascar e é sempre um conteúdo extra e estou mesmo a precisar que eu moro numa vila pequena, numa casa pequena e é assim, há alturas que a gente tem que priorizar umas coisas e cortar outras e para mim cortar carros é como cortar o coração, vocês sabem disso, mas tem que ser. Malta, foi essa a explicação, agora temos o Ibiza, o passado CC voou, temos também o GTI, temos o Cup, temos o Honda, temos aí muitos carritos para a gente fazer vídeos, o passado foi à vida, mas azar, azar, o Ibiza 130 também faz o efeito. Bem, fiquem bem, na descrição estão as minhas redes sociais, Patreon, Paypal, que é as plataformas de apoio, meu Instagram, meu Facebook, subscrevam tudo que há novidades em todo lado, por exemplo, já tinha saído uma foto lá, que eu não tinha o CC e vocês no YouTube ainda não sabiam, estão a ver? Seguirem o meu Instagram, sabem tudo, fiquem bem, malta, grande abraço e um grande agués!